De volta à Brasília, com os dois gatinhos e... Oi, Helena! Tudo bem, nega? Oi, Helena! E o Gabriel? Isso, que beleza, Gabriel! Ih, já se ficou em pé, minha gente! Olha, papai, olha! Olha, papai, olha! Ih, papai, você ficou em pé, você ia andar, meu velho! Vem, Helena! Vem cá, vem! Ih, sentei pra vim cá! Ih, que beleza! Os dois irmãos, que lindo! Vai, Helena! Tô vendo! Ih, vai, Helena! Oi? Helena! Cara ou coroa, pai? Cara! Coroa! Você ganhou? Ganei! Agora, pai, cara ou coroa? Cara! Perdeu! Ah, jura? Juro! Que pena! Cara ou coroa! Cara ou coroa! Cara ou coroa! Coroa! Ganhei! Ganhou? Ganhei! Parabéns! Cara ou coroa! Coroa! Ganei! Muito bem! Cara ou coroa! Por enquanto, nada! Cara ou coroa agora? Pera aí, rapaz! Oi, Helena! O que é que você quer, Helena? Você escolheu o cara! Foi? Foi! Então, você ganhou! Ganhei! Escolhi cara! Ganhei uma, né? É! E Zeba, dá tchau pra mim aqui, ó! Dá tchau! Epa! Olha só o que aconteceu! O que aconteceu com o Bate? Rasgou a... A capa! A capa dele? Rasgou! O que eu falei que rasgou? Porque ela não tava assim, não! Não! Foi você, não? Não fui, não! Pode ter sido você, Gabriel! Mas eu não fui, não! Não! Helena! Helena! Cadê o Gabriel, Helena? Eu vou falar do Gabriel! Helena! Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Eita! Eu quero pegar, papai! Helena! E o Gabrielzinho? Quem são os maravilhosos do Brasil? Tirou toda a capa do Batman! Muito bem! Dava! Aada... Maureã... Episódio do Brasil! Ta bom, mãe, só vou. Meu pai, sabia que eu almocei tudo? O quê? Eu almocei tudinho! O estudo? É. Sem ninguém me ajudar. Olha lá, Helena. Olha lá em cima, Helena. O negócio tá filmando? Ainda tá filmando. Tá acabando, Gabriel. Dá tchau, Gabriel. Faz a cara de Batman. Agora uma cara de super-homem. Super-homem? Agora uma cara de Homem-Aranha. A sua cara. Faz uma cara de Homem-Aranha. Uma cara de super-homem. Uma cara de corcundinha. Eu quero, eu quero. Olha lá, Helena. Ele não veio pegar no pé, Gabriel. Que é isso? Não, não. Querido, que tá doida. Não, não, não. Ai, ufa, 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 ufa. Ai. Ixi, que beleza, gente.